Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Achei muito microplástico na praia, rede de pesca também tinha bastante, a quantidade de pescadores é bem grande, mas felizmente a vocês ainda são ambientais bem difíceis. Achei muito plástico, muito reserva de pesca, goma, muita coisa. Achei mais plástico aqui, por favor gente tenha mais consciência. É muito com a magia dessas pessoas né, porque o pescador tem que nem pôr o mar, né, jogar plástico no mar, né, tem que produzir lá do mar, pô, a gente precisa dele. Tem nossos filhos, né, pra dar comida depois, né, e precisa do mar, não tem mais coisa boa, mas tem poluição. Bom, vamos começar aqui agora a triagem do lixo que foram coletados nas praias. Música 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 Música